Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. Como é que pinta a oportunidade pra você virar a locutora oficial do estágio do Botafogo, que a galera chama de engenhão, mas é Newton Santos. Até brinquei com o meu editor, que ele ia botar na chamada, né? Apresentadora do SVT Esporte e locutora do engenhão. Falei, faz isso não, cara. Esse povo que tá vendo aí nem ia vir. O Botafoguense ia te bater, cara. Mas acho bonito, sabe por quê? Eu tava falando até isso agora no podcast do Zé Carlos, o garotinho. É uma forma que o botafoguense se sente guardião da memória do Newton Santos. Então, assim, é a questão que o torcedor faz de que se fale o nome do Newton. Então é Niltão, é Newton Santos, pra gente repetir e guardar, deixar viva sempre a memória dele. Pela importância que ele tem na história do Botafogo e do futebol mundial. Então, assim, eu acho até bonito esse movimento da torcida de cobrar que as pessoas falem Newton Santos, porque dessa forma o nome do Newton é falado o tempo inteiro. Pensa nisso. Eu acho bonito esse movimento. Também é. Mas eu, como Vasco Caíno, já aprendi e só falo Newton Santos. Fala Niltão qualquer coisa. Ou Niltão, pra galera não puxar a orelha. Fernanda, como é que surgiu a oportunidade de ser a locutora do Newton Santos? Então, eu fiz elevador, gandula, depois apresentei a Botafogo TV. Foi a primeira apresentadora da história da Botafogo TV. Fiquei um tempo. E aí, fiquei um aninho sem trabalhar efetivamente. Já estava na TV, né? Mas não trabalhava efetivamente lá. Aí, eles me ligaram. Ah, tem um dia da mulher hoje. Você pode vir aqui pra gente fazer um dia especial de uma locução feminina? Nunca teve uma mulher aqui como locutora. E aí, você vai ser a primeira. Você já fez tantas coisas pioneiras aqui como mulher. Eu, ó, vambora. Era um dia da mulher. Eu nem... Pra mim, a locução era sudar de informa. Sudar de informa. Era isso que vinha na minha cabeça. Eu não fazia ideia de quão complexo é. Tem um protocolo. Tem uma leitura. Tem um monte de coisa. Coisas obrigatórias a ser faladas durante a partida. Aquele... O juizado do torcedor está de plantão na partida de hoje. Paz no esporte. Isso é uma obrigação. Isso é um protocolo. Tem que falar. E aí, eu falei, caraca, mas é um monte de coisa. Então, vambora. Eu falei, ó, gente. Fazer o seguinte. Como eu não sou locutora, eu vou fazer do meu jeito. Pessoal, fica tranquilo. O Cal, que é até neto do Luiz Mendes, ele que fazia a operação toda de telão de locução. Aí, eu fui fazer a escalação. Falei, cara, vou fazer do meu jeito, né? Tinha um Eric. O Eric que jogou pra caramba em 2019. Aí, eu gritei. Ó o homem aí. Eric. Aí, todo mundo, é. Falei, pô, vou fazer outras paradas. Aí, comecei a inventar lá. Fazer graça. Em cada nome. Não em todos, né? Pra ficar cansativo. E fiz isso. Passou. O pessoal, ah, parabéns. Fui embora. Na mesma semana, o Cal me ligou. Fê, quer ser pra sempre a locutora? Aí, eu comecei a pensar. Quando eu fazia a Band News, eu fazia jogo. Pensei, cara, é você não fazer mais nada da tua vida. Todo jogo tu tem que estar aqui. Eu, quando faço uma parada, eu não falto. Caraca, pô. Aí, eu pensei, pô, eu vou ter que voltar àquela rotina de todo jogo. Tá lá, volto na adrenalina aqui, ó. E não dorme. Vai dormir duas horas da manhã. Aí, fiquei pensando. Quero, Cal. Quero. Claro que eu quero. Aí, fui. E tô lá há cinco anos. Nesses cinco anos, eu nunca faltei em nenhum jogo. Nunca. Tô em todos os jogos lá. Comecei a entender o que é um locutor. O quanto você pode e você não pode. O quanto é legal e não é legal. E o mais importante de tudo, como locutora, hoje, eu posso falar isso com toda certeza. E aí, não só pro Botafogo, como pra outros clubes, principalmente os nossos do Rio de Janeiro. A gente tem na arquibancada do Rio de Janeiro, e a gente nasce com isso no Maracanã, e vocês em São Januário, mas também em Maracanã, que é a cultura de arquibancada. Então, assim, o Vasco tem o jeitinho dele de torcer, o Flamengo tem o jeitinho dele de torcer, o Flamengo tem o jeitinho dele de torcer, o Botafogo tem o jeitinho dele de torcer. O pulo do gato é entender que jeitinho é esse. Então, assim, o locutor de estádio de São Januário, ele vai ter que respeitar absolutamente a torcida do Vasco. Qual o momento em que ela explode, em que ela quer silêncio, e ela não quer ouvir a voz de ninguém, que ela vai xingar. Porque ela não quer, ela não quer, ela quer ser respeitada. Porque isso é a cultura de arquibancada muito forte. No Rio de Janeiro, a gente tem isso muito latente em todos os quatro. Então, assim, o pulo do gato é entender essa cultura de arquibancada. Pra mim, não teve muita dificuldade, porque eu faço parte da torcida do Botafogo. Então, eu comecei a entender tudo. Então, assim, as pessoas, quando, às vezes, assistem a um corte de um minuto, que é o tempo que dura o grito do tiquinho, e aí você vê gente de todo canto do Brasil, ai, meu Deus, precisa de animadora. Não, gente, não precisa, não. Aquilo ali é um fragmento desse tamanzinho de um jogo de 90 minutos em que eu não falo nada, em que eu não me meto na torcida deles, em que eu não ensino eles a fazerem nada. Eles fazem tudo sozinhos, obviamente, com a cultura que eles têm de arquibancada muito viva, com as organizadas, enfim, com o que eles entendem de arquibancada há tantos anos, de forma latente, como é a torcida do Vasco e as outras também. Então, assim, aquilo é um fragmento que aconteceu e acontece, eu acho que virou uma coisa muito, muito saudável e muito bacana para quem frequenta o estádio, mas aquilo é um pinguinho num jogo em que eles são os grandes protagonistas. Sempre que a gente tem troca de equipe, de locução ali, não da locução, obviamente, que eu estou lá, mas eu digo da equipe, a equipe é muito grande, né? Tem um operador de áudio, tem um menino que faz o telão, tem um monte de gente. Sempre que entra alguém novo, eu falo, vocês precisam entender uma coisa, o grande protagonista desse estádio, não sou eu, não é você e nem os jogadores. São aquela galera que está ali, eles são os protagonistas. Quem vai dizer o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, se a gente vai calar, se a gente vai falar, são eles. A gente tem que estar aqui no tempo deles. Então, eu fico com o meu microfone, de frente para a leste, que é onde ficam as organizadas do Botafogo, né? A minha cabine é no ponto mais alto do estádio, eu fico ali como um gato tentando ver o movimento do pássaro. Eu fico ali, no tempo deles, a gente tem música agora, do nada eu olho e começo a ver que eles estão inflamando, antes do jogo, isso bem me lembra. Eu falo, DJ, DJ. Ele tira, eles. Ah, parou um pouquinho? Isso antes, tá? Durante o jogo não tem música, não tem porra nenhuma. Então, assim, eu fico ali no tempo deles. E eu incendei a torcida do fogão, eu só faço depois que eles explodem de alegria. Não sai o gol e eu faço. Sai o gol, eles explodem, taca a cerveja para o alto, sabe bem, né? Acontece isso lá também na tua casa, né? Hoje é hora. Toca a cerveja para o alto, e se abraça, e grito, e canto, quando eu senti que eles... Aí eu venho com a informação, que na verdade eu não venho para falar, e aí, galera, vambora, torçam comigo, me dá um A, me dá um B. Não, 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 não. Eu venho só para fazer o Suderge Informa, porque é por isso que eu estou ali. Eu não estou para ensinar ninguém a torcer, estou para informar. Só que eu faço uma informação clubista. A minha informação é, em vez de ser, Suderge Informa, gol do Luiz Henrique. A minha informação é, incendeia a torcida do fogão, camisa 7, Luiz Henrique, o Pantera Negra. Eu não falo isso para eles ficarem... Não, eu falo isso para informar, só que clubista. Então, assim, a minha locução é muito protocolar. Eu leio tudo que tem que ler, é tudo uma locução mesmo, só que ela tem um caquinho de coração, porque eu sou uma torcedora, eu falo que é o meu coração na ponta do microfone. Então, é uma locução clubista, não é uma locução de animação. Muita gente acha que vai chegar no Nilton Santos, mas vem igual aquela galera de basquete. É isso aí, galera, quem está animado aí me dá um ar! Não, não, não. Tu não vai ver nada disso. Tu já foi lá, tu sabe como é. Eu sou caladinha, eu só passo o protocolo com o clubismo. E tudo no tempo da torcida do Botafogo sempre. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e nossos cortes vão lá todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo. E até o próximo corte.